Música Hoje vamos falar sobre um assunto que quase ninguém vê, mas faz uma grande diferença na vida dos moradores. Os estudos acústicos, lumínico e térmico do empreendimento. No início do projeto, contratamos consultoria que elabora estudos para verificação das condições de desempenho térmico, lumínico e medição acústica em torno do empreendimento. A análise desses estudos é feita através de simulação computacional, gerando uma verdadeira maquete virtual, onde são mapeados os impactos em cada área. Desse trabalho, são gerados relatórios para identificação dos ambientes críticos e definição de parâmetros de desempenho que a construção deve atender. Com essas informações, realizamos o trabalho de definição, como por exemplo, da tipologia e dimensão de caixilhos, tipos de blocos e revestimento e espessuras de laje. Tudo isso garante que os lares dos nossos clientes tenham uma condição agradável de temperatura, iluminação e acústico. Gostou? Vamos à atualização de obra do mês. Olá, eu sou o Guilherme, sou engenheiro responsável pela obra do Via Rovai e hoje vamos apresentar a evolução de obra. No Rovai, finalizamos a concretagem de 60% do piso do garagem 1. Esse andar ficará ao estacionamento do empreendimento junto com o piso do garagem 2. Dentro do mês, também fizemos a montagem da grua. Esse equipamento nos auxiliará no cumprimento dos prazos e maior agilidade dentro da obra. Confira os gráficos gerais da obra. Gostou? Compartilhe com seus amigos e familiares. E até o próximo episódio!